Corujinha pronta para alegrar o dia de mais uma noivinha hoje Já está tudo revisado, o ar condicionado já está gelando Já abastecemos o cooler para levar uns refrigerantes para elas E hoje o evento é em Campo Mourão Dentro mais vou estar postando algumas fotos do evento para vocês